Mas quando que esse rapaz chegou? Dois dias. E o que que ele quer? Conhecer o filho. Bom, até é uma coincidência você falar sobre isso agora, porque o Francisco esteve aqui me visitando, acabou de sair. Ele quer só conhecer o menino? Veja bem, Alex. Ele tá se sentindo culpado, cheio de remorso. Ele se emocionou tanto quando eu contei pra ele tudo o que aconteceu. Esse rapaz abandonou a minha filha no momento que ela mais precisava de apoio. Você disse isso pra mim, Olivia, e os seus amigos também. Eu sei. Eu também disse isso pra ele, mas... Eu senti... Eu senti que ele se arrependeu. Ele... Ele foi sincero, entende? Tô preocupado. Ouça o que ele tem pra dizer. Ele... Ele é um homem muito rico. É jovem ainda. Ele... Ele pode ajudar tanto o Francisco. Ele pode garantir um belo futuro pra ele. Ele não... Ele não vai querer tirar esse menino de mim. Não. Não pensa assim. Não... Não pensa que ele vai tirar o Francisco de você. Pensa que ele vai ajudar o Francisco. Ele... Ele pode... Fazer como pai o que você não teve condições de fazer como avô. Tudo o que o Francisco precisa, Olivia, é de amor. E ele tem amor. Não há nada no mundo, nem ninguém, nem ninguém, que ame mais o meu neto do que eu. Eu sei... Alex... Tudo... O que ele quer nesse momento é conhecer o filho. Você não acha que ele tem esse direito? Tem. Tem. Mas o que que o Francisco vai pensar? Ele é uma criança. Pra ele até hoje, é como se o seu pai não tivesse nunca existido. Agora chega esse rapaz e diz, eu sou seu pai. E pronto. Já tudo resolveu. Não é assim? Não, não. Não, não é assim. Eu preciso de um tempo. Eu preciso... Conversar com o Francisco. Preciso... Preveni-lo. Aê! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aê! Agora é bebê. Agora é bebê. Agora é bebê. Olha aí. Meu Deus. Para, para, para essa. Para, para, para isso aí. Deixa o cara se divertir, Rafael. Vai, rapaz. Para, para. Pera aí. Pera aí. Vamos embora. Vamos embora. Ele chamou meus amigos. Agora você, safado, que roubou a minha mulher. Deixa ele embora. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 deixa não. Ele está se divertindo com a gente. Olha aqui. Se tocar a mão nele, eu chamo a polícia, mas antes acabo com a raça de você. Vai, vai. Vai, o valentão. Bora, cara. Eu não. Bora, para casa, rapaz. Entra logo aí, pô. Saco. Eu não vou entrar. Cala essa boca. Pelo amor de Deus, safado, rapaz. Você é safado. Me solta. O que é, rapaz? Eu quero. Mariana, não deve estar em casa. Não foda a minha filha, hein. Não foda a minha filha. Eu te meto um tiro na cabeça, hein, cara. Fica quieto, rapaz. Safado. Será que ajuda? Ela não. É ladrão. Me ajuda aqui. Pula essa porra. É ladrão. Olha, eu sou amigo da família. Você é safado, rapaz. Eu vou te meter um tiro. Obrigado, hein. É safado. Fecha aí, pô. É cachorro. Vamos lá. Me solta, rapaz. Cala essa boca, rapaz. Fica quieto. Eu queria ter deixado você lá, bebendo até morrer. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Fica quieto ali que eu vou fazer um café quente para queimar essa sua língua. Eu vou te matar. Volta aqui, ô... Volta. Volta. Maldita hora que eu pari o carro. Deveia ter passado batido. Droga. O que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu fui me meter? Acho que a gente comprou a cruda, né? Uhum. Uma coisa no carro? Não, Marina, deixa eu carregar essa tua sacola. Não, seja. O que você está fazendo aqui? Não, gente. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem nenhuma indicação de que minha filha esteja enterrada aqui, Olivia. Ela morreu alguns dias depois da nada. Com certeza deve estar junto da mãe. A avó pode não ter providenciado a lábide com o nomezinho dela. Muitas pessoas não têm o nome nas sepulturas. Ela pode dizer isso pra gente. Como eu te falei, Olivia, eu tenho uma viagem marcada pra São Paulo de negócios. Eu não posso desmarcar. Mas quando eu voltar eu quero conhecer meu filho. Eu telefona. E procura quando você voltar que eu leve você até onde ele mora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensei que tivesse me esquecido aqui. Você não é uma mulher que se esqueça facilmente. Gostei. Gostei. Você é um cara bem legal, sabia? O que te estraga é a Carmen. Pega as suas coisas, Sandra. Tá com medinho dela, tá? Só não quero confusão. Se eu te perguntar uma coisa, você promete que diz a verdade pra mim? Fala. Esse empreguinho de garçonete que você me deu... Foi ideia dela, não foi? Não tem nada disso não, Sandra. Ah, claro que tem, Greg. Eu posso ouvir ela falando bem baixinho no teu ouvido. Humilha bem essa garota. Porque eu não gosto dela, neném. Sandra, escuta aqui. E sabe por que que ela não gosta de mim? Porque ela tem medo que eu... Como você? Sandra, pega as tuas coisas. Pode deixar o armário aberto. Depois eu mando alguém fechar. Tá? Um beijo não vai matar a minha fome. Mas é um bom aperitivo. Um beijo não vai matar a minha fome. Você quer me enxerrar, garota? Mas eu tô fora. Você bem que podia ir lá no hospital fazer uma visitinha pro seu pai. E aí dava folga pra Thelma poder ver as coisas dela do cursinho. Ô mãe, vê se me esquece. Tá? E depois eu não gosto de hospital. E ele também não deve estar fazendo a menor questão da minha presença por lá. Você tá enganada, Sandra. Ele faz sim. E até perguntou algumas vezes, né mãe, se você não ia lá fazer uma visita. Não adianta, viu Thelma? Não adianta. Deixa eu ir. Que teu pai tá lá esperando essas frutas. Pode ir, mãe. Eu dou uma ajeitada aqui na cozinha e vou lá e fico no lugar da senhora. Tá bom? Tô indo. Tô indo. Tchau. Você não tem educação não, ô garoto? O que eu tô fazendo? Toma esse café direito, já tá bem grandinho, você não acha? É porque tá muito quente. Ah, é? Espera esfriar então. Falta de educação. Realmente. Lá na fazenda a gente faz assim, tá? Pois é. Lá na fazenda. Lá no meio dos animais. Aqui é cidade. Rio de Janeiro, conhece? Sabe o que é isso aqui? Tem mais coisas do Rio do que você. Quantos habitantes tem o Rio? Você sabe? O que é que há, hein? Tá maluco? Eu estudo, tá? Sei a porção de coisas do Rio e de outras cidades do Brasil que eu tenho certeza que você não sabe. Ah, que atrevimento. E que... Por que você tá rindo também, ô caipira? Aliás, vocês dois, ó, fazem uma bela do maduco, ó. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, minha, serve um pouco de café pra mim, por favor. Tá já. E aí, pinhão? Fala pra mim, cara. Tá gostando do Rio de Janeiro? Citou. Uma cidade maravilhosa. É, mas se quiser ficar aqui, tem que arrumar uma escola pra você. Enquanto começar as aulas, tem que estar matriculado. Seu tio dificulta de conversar sobre isso comigo. Tá certo, mas o velho tá na fazenda e só volta pra cá quando o Zé Ribeiro for pra lá. E o seu café, Jorge? Obrigado, também. Você sabe que você já chegou ao jornal, Tama? Não, eu não vi. Mas quando chegar, eu levo pra você. E leva um pedacinho de queijo também. Claro. Obrigado. Tchau, cara. Acha mesmo, Jorge, que eu não mereço nem um bom dia? Pra quê, Sandra? Pra eu tomar uma patada sua. Eu só te dou patada porque você me trata mal. Bem, eu não vou discutir com você, Sandra. Bom dia. O que que foi, Thelminha? Nunca viu, Thelminha? É com essa conversa que ele vai te levar pra cama. O que que é isso, Sandra? Mas pode ficar sossegada, viu, meu bem? Ele tem solução pra tudo. Ai, eu nunca vou esquecer você. Eu digo a mesma coisa. Lembra? Claro que lembro. Eu nunca mais tirei do dedo. É uma linda lembrança. Ai, Helena. O pai das crianças tá aqui no Rio. Não entendi. Princesa. Guilherme, olha o que você fez, filho. Foi sem querer. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Chama a mocinha da limpeza, por favor. Vamos aqui e beligia-la. Francisco, o vovô quer falar uma coisa muito, muito importante pra você. O que é? É sobre o seu pai. O pai que morreu? Não. Mas você falou uma vez. Eu falei, é verdade. Eu falei uma vez que eu não sabia aonde ele estava. Mas agora eu sei. Onde que ele tá? Ele está aqui no Rio. Ele quer conhecer muito você. Ele é um homem muito rico. Ele quer cuidar de você. Ele não vai morar aqui em casa? Não, meu filho, não. Ele não vai morar aqui assim como você também não vai morar com ele. Você me desculpa, criança. O supermercado é uma loucura. Você tava me dizendo... O pai do gêmeo está aqui no Rio. Tem certeza? Tenho. Nossa, nós conversamos tanto. A gente foi ao cemitério juntos pra visitar o túmulo da Nanda. Você tá sentindo alguma coisa? Não, não. É um pouco de tontura, mas já tá passando. Eu vou levá-lo pra conhecer o Francisco. Ele quer que o menino vá com ele pra Inglaterra. Enfim, quer assumir o filho, né? Redimisse do que fez com a Nanda. Claro, claro. Ele ficou tão triste quando eu contei que a menina tinha morrido. Foi isso que ela me contou. Que ele quer conhecer o filho. Que ele tem esse direito. Apesar de ter sido o cafajés que foi com a minha filha. Aliás, pensando bem, não sei se ele tem esse direito. Porque o Francisco foi registrado com um pai desconhecido. Portanto, ele tem o nosso sobrenome, Marta. Exatamente o sobrenome da Nanda e do Sérgio. Então, eu acho que nós não temos por que nos preocuparmos. Mas me diz uma coisa, Alex. Esse rapaz que apenas conheceu o Francisco ou... Levar o Francisco daqui ele não importa. O meu neto ele não vai levar dessa casa. Eu disse isso pra Olivia. Nem que ele passe por cima do meu cadáver. O que que é? Desaparece. Abandona a nossa filha do outro lado do mundo grávida. De duas crianças. E agora vem o que? Dá uma de arrependido querendo conhecer o filho. Que amor ele tem por essa criança? Que amor? Se ele abandonou as crianças antes delas terem nascido. Não é fácil assim, não. Não é fácil e não vai ser assim, não. Se ele quiser conhecer o filho, vai conhecer de longe. Muito prazer. Eu sou seu pai. De longe. E pronto. Calma, calma, Alex. Calma, calma. E é... Vamos conhecer esse rapaz. Vamos ver o que que ele tem pra dizer. É? Vamos ver como ele é. O que ele quer. O que ele quer? Ele não quer nada. Uma pessoa que faz o que ele fez, não tem que querer nada. Alex, eu acho que você tá muito nervoso, calma. Não precisa ficar agitado desse jeito. É a minha intuição. A minha intuição diz que nós vamos ter problemas. Esse rapaz veio nos trazer problemas. Marta. Graçado, porque eu penso diferente. Eu já acho que esse rapaz veio trazer a solução de muitos problemas. O que ele fez? O que ele vai fazer em quando? E aí O que é isso? Você se lembra quando nós vimos namorar aqui? Lembro, Bira, mas isso já tem muito tempo. A gente nem era casado ainda, né? Você sabe que eu te amo ainda, não sabe? Bira, olha, presta atenção, tá? Eu quero muito te ajudar, muito, mas você tem que querer se ajudar também. Você não pode ficar se enganando. Se você se internasse numa clínica, sei, duas, três, um mês que fosse, isso ia te fazer tão bem. Você ia ficar curado, Bira. Por que você não tenta? Por que você não experimenta isso? Eu me interno, eu prometo a você que eu me interno, mas desde que você volte pra mim, ok? Não, Bira, não. Você tem que querer por você mesmo, pra você melhorar. Pra você ficar uma pessoa responsável, uma pessoa normal como antes. Carmen, eu tenho certeza que se você ficar do meu lado, eu vou conseguir, eu só preciso de uma chance, meu amor. Bira, não fala isso, você sabe que não dá mais. Meu amor não dá mais, se eu te amo, você precisa me ajudar, Carmen. Mas, Bira, eu tô tentando, é exatamente isso que eu tô tentando te ajudar. Carmen, volta pra mim. Não, Bira, para com isso, você tá confundindo as coisas, a nossa história acabou, esquece isso. Bira, olha pra mim. A gente não tem mais nada a ver um com o outro. Para com essa obsessão de você querer voltar pra mim. É isso que tá te botando doente. Se eu tô doente, a culpa é tua. Aliás, tua e daquele cafajeste, daquele calhorda do Greg, você tá entendendo? Para, para, vamos conversar. Mas o que você tá querendo, Carmen? Você tá querendo que eu te deixe sozinha, pra você passar o resto da tua vida feliz com aquele esproque? Eu não vou fazer isso, eu não vou te deixar em paz, Carmen. Me solta, Bira, você tá me machucando. Presta atenção numa coisa. A minha vida, a minha vida não vale nada. Você tá entendendo? Para! Para, Bira, você vai me machucar. Para! Eu faço tudo o que você quiser, tudo o que você quiser, desde que você volte pra mim. Não, para! Para! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que panacada é? Para! Mas o que é isso? Você não podia ter feito isso. Para, Marina, o que você quer agora? Você vai me agredir? Eu odeio você, mãe, eu odeio! Marina, eu odeio você! Olha, que desde quando você se preocupa com meu pai? Você odeia ele! Eu não odeio seu pai, Marina. Eu tenho pena dele, ele é um homem doente. E tenho muita pena de você. Você tá gastando a sua vida cuidando de um homem bêbado. Olha aqui, deixa aqui, deixa aqui, na minha vida cuido eu. Eu não preciso da sua ajuda, tá? Você não tem o direito de se meter aqui, você pensa que é? Você não podia ter feito isso. Eu não podia ter feito isso, sim. Todo mundo concordou comigo, seu avô queria que ele fosse internado. Ele jamais, ele jamais teria feito uma sujeira dessa. Mãe, você foi covarde! Chega, Marina, chega! Chega! Então chega! Eu não quero mais saber disso. Eu nunca mais eu vou tentar ajudar você. Você gosta de sofrer? Então vai! Vai! Você quer essa vida miserável? É isso que você escolheu pra você? Então vai! Me dá o endereço da clínica agora. Dô! O endereço da clínica! Calma, Marina! Deixa, Márcia, deixa. Eu vou dar o endereço pra ela. Toma, toma o endereço. Vai! Toma, olha aqui, ó. Vai, vai lá, vai! Se acontecer alguma coisa com meu pai, eu acabo com você. Não pode falar assim com a sua mãe, Marina. Que mãe? Que mãe? Ela não merece ser tratada como mãe. Vai lá procurar o seu pai, vai! Vai atrás do seu pai, querido! Vai lá, dá beijinho nele, vai ficar com ele, vai! Fica lá com ele, fica a sua vida inteira! Ele vai beber, vai beber até cair! E vai morrer de tanto beber! E vai te levar junto! Vai pra perto dele, fica com ele! Você tá sabendo que meu pai pode estar bêbado? Pode ter caído na rua! Mas ele sempre me deu muito mais amor do que você jamais me deu. É verdade. Você e o seu pai são iguaizinhos. Você precisa de alguém que passe a mão na sua cabeça, porque vocês dois são dois carentes. Vocês precisam das pessoas tendo pena de vocês. Vocês precisam da verdade dos outros. Você sabe do que você tá falando. Sim, sim, você saiu daqui, ó. Te conheço. Você gosta disso. Você gosta que as pessoas olhem pra você e digam, coitadinha da Marina. Tão jovem, tão bonita. Cuidando de um pai bêbado. Não pode passear, não pode estudar, não pode fazer nada. É uma boa filha. A mãe é uma bruxa, não é isso? É. É, mãe, eu concordo com você. As pessoas têm pena de mim mesma. Sabe por quê? Porque você é a minha mãe. Some daqui, Marina. Some. Some da minha frente. Vai ficar com seu pai. Tira ele da clínica. Solta aquele animal bêbado, aquele animal selvagem e fica lá com ele e desaparece da minha vida. Vocês dois são iguais. Vocês dois se merecem. Você não me reconhece como mãe e eu também não quero você como filha. Eu não quero você como filha, entendeu? Some da minha vida. Some e desaparece que eu nunca mais quero ver você. Ai, ai, desculpa, queridinha. Você é tão pequenininha que eu não te vi. É, você se machucou? Não. Não? As mãozinhas machucou? Não. Posso ver se está machucada a mãozinha, se está suja? Pode ver. Deixa eu ver. Ah, vamos lavar a mãozinha no banheiro? Vamos. Vamos, então vamos. Não, pode deixar, não foi nada, não. Onde é que tem um palete? É ali, minha senhora. Vem. Vem. Tchau. Tchau. Desculpa, tia, viu? Ter esbarrado em você, te derrubei. Mas também você é um pedacinho de gente. Eu não vi. Não vi. Tá boa água. Ih! Espirrou? Espirrou? Foi? Espirrou? Agora vamos secar a mãozinha? Tchau. Muito bem, que meninita inteligente. Aí. Minha mão tá seca? Deixa eu ver a sua. Deixa eu ver se tá bem limpinha. Tá ótima. Cabelo lindo que você tem, menina. Você gosta do seu cabelo? Gosto. Você sabe que eu tinha uma filha que tinha um cabelo assim lindo como o seu? Isso. Acha que ele vai querer levar o Francisco com ele? Foi o que ele disse. Que ele vai levar o menino custe o que custar. Eu adoro o menino. Até me sacrifico por ele. Mas eu acho que um pai tem todo o direito de ficar ao lado do seu filho. De dar a ele uma vida melhor. Né? Com educação, com conforto, com oportunidades. Ah, se eu tivesse tido um pai disposto, interessado a me fazer feliz de qualquer preço... Nunca teria levado a porcaria de vida que eu levei. Mas, Marta, o Alex, ele é tão apegado ao menino. Se o Francisco viajar, se ele for com o pai, se ele mudar de país... Nossa, mas ele... O Alex vai sofrer muito. Tanto quanto eu. Tanto quanto eu. Mas eu acho que nós não podemos ser tão egoístas a ponto de impedir... Pedir que o menino tenha melhores oportunidades lá fora do que aqui, perto de nós. Olivia... É justamente esse amor que eu sinto por esse menino que me faz ver a situação dessa maneira. Podia aproveitar a exposição das fotos da Isabel e começar a promover uns eventos mistos, integrados. Começando com aquela sua ideia de fazer o desfile de moda junto com as fotos do Renato Martins. O que vocês acham? Eu acho o máximo. Gostaria de esquecer o suco, Jorge. Obrigado. É pra você, Simone? Obrigada. Ai, meu Deus do céu, me desculpa. Me desculpa. Começou desastrada. Ai, desculpa. Ai, começou desastrada. Você fez de propósito. Não foi de propósito, eu juro. Não foi. Pega lá um pano e volta pra limpar o chão. Vamos, Simone. Ah, realmente, a Sandra passou de todos os limites, gente. Agora nem adianta discutir, o estrago já foi feito, né? Não foi nada, tá? Tá tudo bem. Daqui a pouco eu vou pra casa e me troco. Eu vou lá em cima buscar uma roupa pra você, Simone. Não precisa. Não, nem dá pra você ficar assim, Simone. É suco de maracujá, Lácia. Não tem nenhum problema. Vai ficar até cheiroso. Bom? Limpa o chão, vai. Carmen, deixa isso pra depois. Agora não adianta, já aconteceu, né? Limpa o chão que eu estou mandando. Limpa! Eu não vou me abaixar diante de você, nem que você me mate. O chão! Limpa o chão! Limpa o chão! Me solta ela, Carmen! Me solta ela! Me solta o chão! Depois vocês resolvem isso. É mais uma discussão na frente da Simone e ela nunca mais aparece nessa casa. Eu já tô até vendo pra onde essa história tá indo aqui. Me solta, me solta, me solta. Já entendi. Larga o pano e sai. Agora! Vai, mãe! Oi, Pinhão! Tá vendo televisão até agora? Tô abrindo um filme, mas já tô com muito sono. Tô vendo que você tá com carinha de sono mesmo. E a Sandra, já foi dormir? Ixi, já faz tempo já. E a Constância, chegou? Ainda não. Ela tá lá no hospital cuidando do seu Zé. Tá. Então dorme aí. Dorme aí. Ai, que soninho bom, né? Gostoso. 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 Obrigado. 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 O que é isso? O que você fez? Qual o problema? Suco de maracujá. Você ficar bem calminha. E sossegar o facho. Tá bom?